Bom dia! Como é que cê tá? Cê tá bem? Já bebeu água hoje? Fica um tempinho em compilado e esquece de tomar água. Seja bem vindo para mais um compilado, dessa vez o último compilado do ano! O mega compilado, ultra supremo, dos melhores do... Então já deixa o seu like, comenta, compartilha, ativa o sininho das notificações! Pessoal, tô querendo postar outros tipos de vídeos longos, mas eu preciso da colaboração de vocês. Vocês tem que ver, deixar o like... Esse ano foi desafiador, mas definitivamente foi um ano. Comenta aqui, ganhamos, que amanhã, domingo, vai ter uma surpresinha pra vocês, hein? Um vídeo shorts especial. Então chega de rolação e bora pro vídeo! Aqui pro Chaquinho, uuuuh! Mãe, mãe, será que vai tá chovendo quando a gente chegar? Ah, dependeremos dela, filho. A sorte de pobre. Ah, e tem muita gente triste, né? Estão até limpanhas lágrimas! Filho, isso não são lágrimas, isso é... E morreu. Mesmo com chuva, precisamos respirar! Motorista! Perdão senhora, mas se eu desmaiar, o ônibus vai parar na rebaixada Santista. Ah, ah, ah! Pami! Claudinho, você não sente? Não! Então foi você... Não, 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 por quê? Ah! Eu tô griprado! Escala peidômetro, esse é um peido apocalíptico! E esse nível de poder só pode ter vindo de um... Lindoso! Aqui no fundo, a oração de vó nos tira as impurezas! Ela tava aqui! Peido de vó! Ai, fi! Peido absoluto, além da... Mãe, mãe, minhas notas! Que cara de maluco trevos é isso, hein? Um em matemática, dois em ciências, zero em história, dez em five nights at freds? Até amanhã, mãe! Quê? Meio dia, primeira noite. Mas o que que aconte... Alô? Aqui é o Carlos, contratante. Seguinte, você vai segurança no local por cinco noites. Segurança na minha casa? É, fica de olho nas câmeras porque tem uns bichos malagnos pra te pegar. Você não paga pra vigiar uns bichos que quer me matar. Fascinante! Ah, tá daqui... Oxi, mas que raposa cruz creda é essa? É o que eu digo, drogas não compensa. Que que eu vôo uma galinha de tapateta fazendo? E esse coelho de chinopil tá fazendo com meu querido olhando pra cá, hein? Sai daqui. Alô, Carlos, contratante, eu posso ir no banheiro? Não, até às seis da manhã, sem. Que trabalho é esse que eu não posso ir no banheirinho? Oxi, acabou a luz. Sente, que escuretão. Que busca é essa? Se caguei. Que que é isso? Ah, não. Seja o que eu tô pensando. Que que é isso? Somos do culto dos... Zé da manga. Cultuamos o... Ah! Cultuamos os... Zé. Cultuamos... Manga. Manga. Se inscreva para se unir ao culto. Isso é uma manga? Mas não é uma manga qualquer. Como assim? Por quê? Porque ela é do... Zé da manga. Zé da manga. Mas vocês para com essa bagunça agora. Ah! Ah! Oh, vou ter um treco. Concordo com a tua mãe. Vocês para com essas besteiras aí, hein? Obrigada. Venha para o nosso lado, pai. Nós temos manga. Zé da manga. Zé da manga. Mas por quê? A manga ganhou no argumento. Eu também, Zé do curto. Eu também, Zé do curto. Mas por quê, vovô? Eu gosto de manga. Zé da manga. Zé da manga. Zé da manga. Zé da manga. Oh, não, não, não. Zé da manga. Ah! Eu fui... Deutada. Zé da manga. Zé da manga. Eu fui cantar... Não, cadê ele? Ah! Só pode. Ficou a madrugada inteira jogando... Olá, minha irmã. Voz essa. Mas não interessa. Você ficou a madrugada inteira jogando videogame. Baca. Eu não fiquei. Me chamou de baca. E ainda mentiu na minha cara. Agora você não escapa. URA! Impediu a chinela. Eu provei o poder de dormir cedo. E agora eu sinto algo único. Tu que está falando? Eu estou descansado. Nani? Yo Aimo. Não, o chinelo e chamas. Não está mais para usar. De castigo até não existe a welcome to the manga. Ai, 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 ai. Ganhemo. Mas é hoje que a gente vai no médico, né? Vamos sim. É bom que seja no mínimo uma virose. Sim, sim. Virose. Bom dia, doutor. O que são essas placas? Certificado de Melhor Escrita. Melhor Paracetamol Escrita em 2023. I Best. A gente está no médico mesmo? Eu sou o Carlos Médico. E permita-me perguntar se está tudo bem com você? Uma leitura com clareza. Fascinante. Ah, então doutor. Meu filho disse que machucou o braço. Mas eu acho que é só uma desculpinha para não ir para a escola, sabe? Entendo. No mínimo isto é uma... Virose. Virose? Legível? É sempre virose. Uma farmácia para entender a letra de médico. Aqui está a sua receita. Agora eu quero ver... Melhor para você estar mal escrito. Se precisarem... É só retornar. Ah, tá explicado. Falha na matrix. Uma receita tão bem escrita assim, só uma falha mesmo. Valeu. Cleitinho, desliga esse videogame e vai dormir. Sim, sim, mãe. Pode deixar. Me dá só mais cinco minutinhos. Cleitinho... Só mais cinco minutinhos para eu concluir esse mapa. Tá bom. Vamos lá, camaé, camaé. Pronto. O que aconteceu? Mas o que aconteceu aqui? Finalmente, terminou de jogar. Quem você? Eu sou sua mãe. Mãe? E já se passaram 100 anos desde aqueles seus cinco minutinhos. 100 anos de jogar? Mas por que você não me parou? Eu tentei, mas você não se mexia. Estava tão dentro de um joguinho que nada ao redor fazia efeito. Nada fazia efeito. E 100 anos se passaram. Você perdeu sua vida jogando videogame. Isso, o olhar da loucura. Luzanin, você perdeu tudo. Agora é só você e esse teu joguinho. Sim, eu já perdi tudo. Então... Não tem nada a perder. Vou tá jogado. Ah, e aí, querida. Deu certo o que eu disse de dar uma lista no Cleitinho? Não. O miserável é o miserável. É um estravoso! Que tal? Ela nem... Nossa, calma, caralho. Não estou... Ai, querida, é a lista? Sem brincadeira, hein? Oh, mãe! O que está acontecendo? O vídeo me mudeu. O Cleitinho me fez eu me sentir um idioso que não sabe mexer em tecnologia. Coitinho! Só não te reduz a pó porque eu sei o que está acontecendo. É fome. Vamos almoçar? Vamos, mãe. Eu estou com fome. Pode servir. Preparar agora. Cadê? Ai, tá bom. Pode comer o doce que está ali. Cleitinho, vai lavar a louça. Cleitinho! Cleitinho! Pega o papel para mim. Vai cagar o xerapum. KKKKK. JKK. Nada, Cleitinho. Nem pegou o papel para mim. Tive que usar chover. Você viu o mensagem que eu te mandei? Que mensagem? Te mandei no Hiroshima, Nagasaki. Não vi nada. Eu te mandei aqui, ó. Pelo visto, você também fez cagada. Cleitinho! Adeus. Pega o papel para mim. O que dá? Vem aqui, Cleitinho. Seja rápida. Tinha a mão do olho. Como é que você vai lavar a louça assim? Você não viu a mensagem? Que mensagem? A mensagem que eu te mandei aqui no... Que mensagem, Cleitinho? Apaga. Não, não, não. Eu vou lavar. Tá, tá bom. Vai lavar a louça e depois lava o banheiro que ele tá fedendo. Eu... Não sei como agradecer. Hum... E nem precisa... A internet que eu não queria. Mais que eu precisava. Mãe, minhas notas. Bola em casa e notas baixas. Alguém quer morrer. Um em português. Dois em matemática. Quatro em geografia. Dez em blue lock. Porque eu sou... Egoísta. Isso vai doer mais em você do que em mim. Ah, vai deixar ela porque não se garante no fute. Ah, é? Quem fizer dois gols, vence. Pode vir que o voo é a muraia. Pode começar. Ela só tem poder nas mãos e não nas pernas. Chutinho, ai, Móbio. Toma de volta. Como eu previ. Minha vez. Foi louco. Yes! Mas virou Roberto Carlos? Não, não. Tá aqui fraco, hein, filho? Virou a seleção? Se inscreva para aumentar a força do chute. Alô, CBF? Convoca a mãe. Agora, por ter me desrespeitado. Mano, mano, eu não posso ver que... Pera, pera. Ô mãe, eu posso ver que... Pera, pera. Ver o vídeo. Pera, 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 pera. Não, pera, pera, pera. Não, não, não. O que foi? Tá vendo que a gente vai te arrastar pra cima? Literalmente. Ah, mas não vão passar, não. Nem virou o vídeo ainda. Calma, não arrasta. Nossa, a gente não tá lá essas coisas, mas vamos melhorar. É, calma. A gente não é os grandão, mas estamos tentando fazer coisa diferente. Ai, calma. Simp, vamos conversar? Bebe uma água, vamos acabar... Tipo os de pessoas flopando. Márcia, calme. É, calma. Mas, Val, tem que ter respeito. É eles que tão as viu. Calma, seu cheiroso, cheirosa. Alto nível. Nós se esforça pra fazer um vídeo bom, né? É, pô, é importante assistir o vídeo todo, comentar o que gostou, o que não gostou. Então, vamos todo mundo ser compreensível e ter um ótimo dia? Vamos. Ai, vamos. Ó, óculos só pra você, ó. Pode pegar aqui. Isso, agora vamos lá. Compreendemos demais. Minha mãe e as notas. Misericórdia. Ah, 23 em matemática. 45 em português. 230 em ciências. 10 em servo. Ai, que raio de nota é essa? Licência, mãe do Cleitinho. Ele realmente tirou essas notas. Quebrou todos os limites. É como? Secreto de vó. Ação absoluta. Só fiz um bolinho. Tá gostosinho. O Sônico tá bem, não. Sabor, trauma. Ai, para que tá ótimo. Consume um pouquinho. Ai, molhado. Acabou o cigarro, né? Eu resolvo. Quero ver. Primeiro um pouquinho de panichão. Agora um rolo de tinta. Pelo de gratos. Sônico, tá pronto o bolo. Mas como você? Segredo de vó. Ação absoluta. Que orgulho. Ah, mas vocês podem sair desses aparelhos aí. É coisa do demônio. Oxe, Cleitinho. É noidão. Oração de vó. Muito bem, meu netinho. Devo dizer, meu nobre. Assim que eu chamo os parça da oração. Yeah. Partiu jogar um binguinho que é demônio frio? Partiu, vó. Vó, vó, zemo. Ih, essa trollagem mesmo. Ô, Cleitinho. Claudinho. Bora uma trollagem braba. Ah, vocês estão aqui. Cleitinho e Claudinho? Cleitinho, tem os dois moços para guardar aí. Claudinho, meu amor. Você pode guardar suas roupas, por favor? Hum, que bom que só tem nós. Sim. Me ignorando. Vamo fazer o que eu mandei. Mó fome. Vê se tem bolachada para nós. Ah, ainda me ignorando. Ah, vou ver o que tem na cozinha. Ah. Não temeu a chinela? Não, não tem nada. Ah, Cleitinho. A chinelada tem uma raça indensada. Tem algo errado. A gente podia sair para comer, né? Ô, pai. Eu não comi fora. Como é que é comer fora? Ah, que bom, querido. Esses meninos estão tirando. Que silêncio. Onde vocês querem ir? Esquecida? Posso ser também? Ah, Clepinho. Filho do meio. Tenho de nota. Você me nota? Nossa. Não noto nada. Esquecida... Esquecido e o vídeo si bando. Ai, mas cadê o Cleitinho? Olha lá, criatura. Compre esse produto super barato pra mim. Não, Cleitinho, é muito caro. É baratinho. Não vou cobrar e não é não. Agora deixa eu voltar nas promoções aqui. Palavão de prata na promoção. Ai, eu vou levar, com certeza. Uma feijaltar. Mas você não desgruda da minha mão, viu, Cleitinho? Porque você sempre se perde. Tá bom, tá bom. Acho bom. Agora vou olhar esses portos porque eu sou mãe e eu amo. Ai, mano, o Cleitinho tá estranho. Bom dia. Peneiras. Ai, que foi? Comprar uma garrafa pra mim. Comprar uma garrafa pra mim. Não, Cleitinho, já disse que tá tudo muito caro. Ele vai chorar. Ele corte a birra. Oi, oi. Que viagem é essa? Cleitinho. Cheguei em casa e vou morrer, né? Com certeza. No caixa. Aquele é o Messi? Vai embora, né, mãe? Sim, vai embora. Ai, esqueci uma coisa. Vou ter que sair. Fica aqui na fila rapidinho. Não, não, não. Rapidinho, eu volto já. Cheguei. Oi, mãe de filho. Tudo bem? Então, menina, eu deixei meu filho no caixa 8. Ai, o meu tá no 13. O meu é no 33. Agora vamos fazer o Coisa de Mãe depois de deixar o filho no caixa. Cadê minha mãe? Mostra no crédito ou no débito. Não desespero. Esse ano vai, hein? Esse ano é o primeiro nosso. Ai, vamos usar o esporteiro de bingo de volta. Sim, já tô me concentrando, me. E os números são? Um, dois, três, quatro e cinco. Não deu. Nada aqui. Os planos de ano novo foram pro saco. Espera, meu esporteiro de bingo disse que alguém aqui ganhou. Mãe, o que eu faço com esse papel que você pediu pra eu colocar? Um, dois, três, quatro, cinco. Alô, chefe? Pobre, ah, adeus, ah. Anel de diamante, colar de diamante, chinela de diamante. Alô, Carlos Fortnite? Quero comprar o Fortnite. Os poderes de bingo não falha. Ué, por que vocês estão festejando? Ah, estamos ricos pra comprar esse papel aqui, filho. A gente fica rica com papel? Exato. Alarm falso. Ah, é Carlos Fortnite? Parcela em um milhão de vezes? Opa, chefe, meu irmão gemo ligou. Ele tá meio doente. Não é possível, só os poderes de bingo nunca falha. Alguém ganhou. Ora, ora, ora. Quem é que vai esquecer dos outros agora, hein? O jogo virou. Quem? Também é nada. Ah, bem, bem, bem. Olha só, olha só. Compre esse negócio ultra barato pra mim. Na volta dele a gente compra. Quem? Jesus. Ah, vai, mãe, tá com o outro desconto. Ah, se não comprar o desconto é bem maior. Nossa, pano de prato, 90 reais. Vou levar. Aldáxia. Mãe, posso ver o cartão que você vai usar pra pagar as compras? Só pra ver mesmo? Hum, tá bom. Mas falando nisso, vamos já pro caixa. Terminão. Obrigado, minha mãe. Chegou a hora de nivelar o jogo. O próximo, por favor. Já, já vem. Mãe, eu esqueci de pegar uma coisa e já volto, viu? Que coisa? Tchau. Tchau, senhora. Ah, tá bom, vai. Deixa eu só procurar aqui. Cadê? Mas cadê o cartão? O Cleitinho não devolveu. Não, 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 mas espera que ele vai... O Cleitinho? Dinheita, tá? Não. O seu filho nivelau o jogo, não é mesmo? Agora a mãe sabe como é. O jogo foi nivelado. A mãe do Cleitinho passa uma vergonha. Mãe? Eu? Aqueles que não entendem a verdadeira dor, não entenderão a verdadeira paz. Nivelemos o jogo, exatamente. Não é a mãe do Cleitinho. Nivelemos, joguemos. Mãe, mãe, me dá um Playstation 5? Oxe, não. Mãe, mãe, me dá um iPhone 14? Não. Mãe, mãe, me dá um Nintendo Swift? Não. Mãe, mãe, me dá um computer game? Não, não, não. Ele não vai me enganar. Como assim, querida? Porque ele vai começar a pedir pra fazer as tarefas de casa e eu vou interromper ele falando não. E o miseravinho vai falar. Eu pedi pra limpar e você não deixou. Milhões de vídeos assim na internet. Nenhum criador é criativo o suficiente. Mãe, mãe. Serve e aprenda. Sim, eu posso... Sim, filho. E eu também posso... Sim, sim, sim. Ah. Ganhamos o prêmio! O que? Eu deixei você fazer as coisas de casa porque é o que você ia pedir, né? Tem milhões de vídeos assim na internet. Você acha mesmo que eu não teria visto? Então quer dizer que... Você permitiu voltar na escola, dinheiro pra chocolate e jogar Playstation 5 com os amigos aqui em casa. Mas você não tem. Agora eu tenho. Era a primeira coisa que eu ia pedir. Serve e aprenda. Eu posso... Sim, filho. Maluco transcendeu. É o que eu chamo de fino. Pofa de Twitter. Eu, vergonhosamente, perdi no argumento. Mãe, mãe, minhas notas. Já tô passando mal. Quero fazer cocô. E isso aqui. Zero em português, zero em matemática, zero em ciências, 10 mil em digital circos. Mãe, eu não sei o que tá acontecendo. A maior palavrão é... O que é isso? Clitinho, que computador é esse? Por que tamo de fone? Oxi. Oi, gente. Eu sou o Carlo In e sejam bem-vindos ao Carlo Circo Digital. Olha o bolha, que bonitinho. Eu amo o vomito. E quem se inscrever? Mas que peça? Ah, bebê, não pode palavrão, viu? Que palhaçada é essa? Palhaçada? Ircô, isso mesmo. Já tá no clima. Aproveite. Ai, minha nossa Clitinho. O que tá acontecendo? Eu acho que a gente telazulou na vida real. Tem por que que tem um coelho de Chonorville bem ali, hein? Pergunta pro Kenti. Kenti o quê? Te perguntou, Dora de Tabaté? Tá, 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 eu quero ir embora. Cadê a saída? Não tem saída, Chuchu. Tamo preso. Hum, e o que que é isso? Que roteiro preguiça. Ai, tô indo lá. E agora? Aqui é o vazio. Vários nada. Não tem como sair daqui. Mas vou sair sim. Pronto, come a comida não digital, Clitinho. Tudo normal. Mãe, mãe, minhas notas. Ah, o quê? Zero em ciências, um em matemática, zero em história, dez em ser mãe. Mas olha, o Douglas vai falar comigo. Mas é você que me ajudou pra falar. Mas é você que eu... É você. Você. Paciência. Eu sei o que tem poder de mãe. Hum, vou avaliar. Bonito, a pia na cozinha e feite, né? Rorrosos e desce na minha mãe. Eu sou sua mãe. E fica assim, mas não existe robô que se não me feite. Ah, então, Carme. Se inscrever no canal do vídeo dura tudo. Ah, não me inscrever. É, Claudinho, vem dar uma pras visitas. E hoje, Claudinho, vai te casar? Ai, só um minutinho. Ah, só um vídeo de vídeo. Oi, Claudinho. Oi, Carme. É, pronto, onde estávamos? Hum, muito bem. Ei. Hum, você falhou. Caiu na armadilha. Ah, quer dizer, como é que ligo o Netflix? Sinto muito, mas você está demitido. Ah! Semana é difícil. Ah, Claudinho, vamos tirar foto nesse parque maravilhoso. Ah, estou finando. Claudinho, vamos aproveitar este momento da vida. Ah, vai vestir o saco sua velha. Como é, amigo? Ai, eu caí na árvore e me machuquei. Eu não avisei que se você se machucasse, você ia apanhar. Ah, seu filho de mim. Filho de mim. Com licença mãe de outro filho, como você usa chinelar o meu filho? Você que chinelou o meu filho primeiro? Quem chinela o meu filho sou só eu Isso é o que vamos ver Destruímos a terra de novo Pra você ver menina O que a gente faz agora? Vamos tomar um café lá com carne e o bebê Filho, chocolate Opa Valeu mãe Obrigado mãe Ah, tem você, eu comprei só dois Come fruta Pessoal, bora, praia Praia Querida, não tá esquecendo de nada O Clebinho, Clebinho, Clebinho O que foi? Você vai usar o seu protetor celular? Ah, tá no banheiro, mas onde é que chegou? Ai, obrigada, vamos lá, tchau Ai, que finilongo É, Carlos, a batalha é demorada Uns efeitos bonitos e eu dormi Bom, já chegamos Oi Filho Você lava a louça? Ah, isso já foi longe demais Chegou a hora da vingança O que que é isso? Eu tô com medo mãe O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Chegou a hora Finalmente a vingança do irmão do meio Se inscreva no canal e comente qual será o efeito desse genjutsu Os melhores comentários serão o efeito final Clodinho, que legal que eu sei fazer Ai, misericórdia Calma, esse crack do biscoito de polvilho Ah Doro uma trollagem épica? Ai, mãe, tô bem, não O que foi, filhinho? O corpo todo dói e eu sinto como se fosse de brido Misericórdia, Clodinho, você tá bem? Ai, eu tô... Que 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 foi, mãe? Já, meu médico, eu pulei o seu Batman Ah, ela boa livrada Como é, amigo? É, o que que houve? O Clodinho tá quebrando fácil Fascinante Eu vi aqui na internet que tá rolando uma doença chamada Quebri de 29 E é bem transmissível Você, por acaso, não encostou dele, né? É um... Ai, tritinha, ajude-me Ai, não! Ai, minha nossa, eu tenho que tomar cuidado Ah, eu quebrado o preço Alguém vai se quebrar Você precisa da compra Três mil anos depois Carlet, torveja O grande é o histórico O grande craque Pelo menos, pode o até Ó, Clodinho, vou só pegar uma meia pro seu pai e eu já volto, hein? Aham, tá bom Tá vindo promoção Mãe, 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 olha aqui, mãe, olha aqui, mãe Eu quero top do Américo Quero todos esses de cima E esse aqui, e esse aqui É, na volta a gente compra Olha, mãe, olha, mãe A gente voltou Uma vez, aldaz Mãe, mãe, eu quero comer no McDonald's, mãe Não, não é muito claro Eu quero o McDonald's, mãe, senão eu posso pirra Tá bom, pegaram, dá um só minuto Ganhemos Mó fome Hum, satisfeito Não vai comer mais? Né, já tô bem cheio Eu comprei isso tudo? não é que vamos embora mãe a gente já tá embora eu só precisa fazer uma semana oitenta e quatro anos depois que viagem não é minha mãe muito bem quem fez isso a gente queria quem é você eu sou carlos efeitos especiais e te falar já tô cansado do que de fazer esses efeitos chinela voando em direção a mão da mãe fui eu a mão da mãe faz uns poder top tipo uns rasengan da vida também tem as vezes que ela explode a terra e pra que mano pra que explodir a terra porque são poucas ideias o dia a terra a mãe não tem poder é não eu sou uma mãe pederosa mas é que eu tenho preguiça às vezes ou sempre né mas como é que a gente consegue então essa questão dos efeitos especiais simples fala para o vitor me dá um aumento que aumenta queremos efeito e acabou a entendi então victor viu victor tá me ouvindo o vitor tá aí victor é que os efeitos especiais é muito difícil não quero saber o que tá chegando aí obrigado você resolva ai tá bom mais salário e mais efeito e aí clodinho se liga no que eu achei ai que noja que é isso é um fusca rebaixado é um dedo não tá vendo cleitinho eu não falei pra você arrumar sua cama eu não disse quando então daqui a uns 99 anos tamo junto então você trata de arrumar água e me descem hein eu achei você joga fora isso daí que deve tá cheio eu vou esbagaçar todo mundo rio e que tem que santuário o que não funciona em mim funcionou em mim e eu ai morri um domínio mais refinado vence o outro é inútil eu sou o mais forte eu sou a mãe de hoje tem que chineladas infinitas chinelas infinitas a chinela vai cantar morremos ai de castigo até ele ser mais forte que eu caramba te humilhou audácia ah deixa eu cortar essa unha filhos protejam-se ai não entendi por que porque quando seu pai corta a unha ele bruma foi de explosão acho que o rio faz melhor tiozão protejam-se e morreu não há o que fazer mãe infelizmente ele é mais um caso de unha perdida esqueça mãe ele se foi se esconde aqui que ta safe não sua besta não existem produtos cegos para a unha do seu pai que? e morreu leitinho é a unha sniper? morremos? o meu corpo se mexeu sozinho não 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 escrevei pelo menos agora você se lembra meu nome me prometa que não irá se esquecer das pessoas prometo ai eu morri e morreu não vocês são dramático viu ai ele falha na edição mas se esforça no roteiro mãe 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 olha aqui olha o que você vai fazer o que você vai fazer? um giro turbone helicóptero helicóptero ai ai isso agora fica enjoado mas eu to bem vomitei mãe 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 você ali você ali você ali cleitinho vamos pra casa mamãe não não to pra casa não mamãe vamos lá vai 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 não vamos cleitinho cleitinho eu falei pra... partiu eu sou o cabelo todo cleitinho tá bom cleitinho cleitinho agora desce ah é? he 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 então tá bom vou embora tchau pode não me deixe eu sou o miranha tarzana cleitinho desce dessa árvore agora que se você quer ir se machucar vai ter viu não cai nada não mãe tá cedo cleitinho desce dessa árvore cleitinho cleitinho você se machucou? sou o tetinho do pé eu falei que se você se machucasse ia ter não acabou eu estou docedo olha aqui o meu he 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 tá aí tudo bom vamos pra ei criança me chamaram está a fim de uns doces diferenciados? ei criança está a fim de conhecer a Homem do Saco ou Enterprise? ei! Ei vocês estão a fim de morrer sem encostar no meu filho? vem cá vem cá vem cá vem cá com dois ábitos no parque suquinho ah eu vi que foi você cloutinho fala cleitinho, cloutinho vai apanhar quebrou o copo no mínimo ameaça nível chinelo quebrou minha caneca a, foi caneca ameaça nível dos chinelados minha caneca favorita Um momento mais, Claudinho vai pro Vasco É, chinelada sentada no mínimo Eu sou caçulha, mãe Desceu, ameaça Uma pomodinha? Nenhuma Ah, tá bom, vou levar pra tomar sorvete Tá bom, filhinho, eu vou deixar Essa meleca de frio do escudiva no chão Vixi, quente calhite Ninho, vou pra ameaçar as ingas Foi nas roupas brancas Ah, não Lasco Que eu acabei de lavar Ameaça, Ninho Explodir a terra Os vizinhos vão comer, meu Vai, vai Isso pode ir na terra de novo Eu disse, os terráqueos são loucos E ela insiste em habilidade E mais uma vez caminhamos para a vitória Que é o que veremos? A minha ainda falta É, só me resta Bloqueio, mãe Cartinha normal Cartinha normal Outro bloqueio, mãe Maldácia desse sem vergonha Uma cartinha mais Uma cartinha normal E uma cartinha de Bla, 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 bloqueio Miserável Tome, tome Agora eu Me dá um Tome Eu bloqueio todos os seus bens Eu te viro receita federal Eu sou a mãe federal E os jovens não vão entender essa piada Ah, to bloqueio de novo Ousas me desafiar, filho de minhas estranhas Oh, não Uno Eu sempre acreditei no coração das cartas Agora eu vou usar ela Aqui irá te neutralizar Não, doutor O bloqueio Vó Hã? Ela vai bloquear tudo o que você pensou E vai pensar em bloquear de mim Depois desse jogo KKKK Que viagem é essa, velho Olá, mãe Pra tudo que for pedir? Não, Cleitinho Lembra disso aqui? Se para de pegar o dedo dos outros A vó quem fez E é o último dos 20 Yoaimu Vai precisar mais do que isso pra me vencer Reversão da chinela Vermelho Vamos ver se suporte esse ataque A 200% Amplificação da chinela Azul Reversão da chinela Vermelho Vazio Rosso Vamos, Rauraga Ela já se adaptou às suas habilidades E eu já entendi tudo Esplêndido, mãe do Clayton Enquanto eu viver Eu sempre me lembrarei do seu nome Adeus Então, me ajuda a salvar o Cleitinho Pelo Cleitinho E meu chorado cabelo branco Muito bem, alunos novos Eles querem que você ensine Five Nights at Freddy's Querem mesmo, pro Eles vão ser fofinhos Certo, aula de Five Nights at Freddy's Yeah Se acertar uma, compartilha Ou eles te pegam Muito bem Qual que é o nome deste animatrônico bem aqui? Facinho, pro Raposa do Satanás Que, ô É o... Ah, Zé do Mango Quase isso Ele não é o Zé Mas é o Mango Muito bem, Cleitinho Próxima Em FNAF 2 Explique como não ser pego pelo Balloon Boy Fazendo oração de voz Não testado, mas talvez Facinho, pro É só estourar os balões do Paulo Boy Paulo Boy? Eles estão viajando Coloca a máscara Quando ele estiver na tabulação Pra se proteger É, acertou, Cleitinho Muito bem Última pergunta Qual dos animatrônicos É o mais bonitinho? Ah... Nossa, ninguém? Pode, pro Podia ser Mas a resposta correta é o menos feio E na minha opinião É o Gondem Fred Não, não, não Mas cadê a raposa? Tinha no avião Ah, não Tirou 10? Foxy Mãe, 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 mãe Que não é essa? Que não é sua, Cleitinho Queria ser fofinho que nem um jovem Ah, que que você quer? Não vai ficar bravo? Ah, tá, não Você me juro Assina esse termo Termo de não esganar filho Agora confirme em live, mãe Tá, tá, tá Não bateremos Agora fala de uma vez Porque senão eu vou dar na tua cara E eu meio que quebrei um copo Mas foi sem querer, eu juro Eu não tô bravo Ah, que ótimo Vamos me retirar Deixa eu levantar também Tá, mas você nem consegue Mas o quê? Digamos que o copo quebrado Meio que quebrou a sala Tava voltando da cozinha Quando perdi o equilíbrio Deixou o copo cair E ele quebrou Aí o pai veio Pisou no vrindo E fez um barulho estranho Ah Aí jogou o café dele no alto Aí chegou a avó e falou Nessa pessoa não vai café Porque senão explode Aí o café caiu dentro da panela Explodiu e botou no fogo em tudo E abriu um buraco no chão Aí o Claudinho veio Ver o que tava acontecendo Tropeçou em mim E caiu no buraco Mas ele disse que tá bem Eu tô bem Que coisa, né? Tem que fazer da sopa Vocês eram enfrida? Tipo... Ah Eu ainda tô bem Ora seu Eu não olho Como vai te julgar Você prometeu Se ferremo Filho, eu estou decepcionado com você Olha pra mim quando eu falo com você Como você tem coragem De melhorar desse jeito Me responda Que eu tô falando com você Mas pai... Eu mandei você falar? Mas é que... Fala abaixo comigo Que eu não sou teus amigos Acontece Esse tom de voz Ah, não vai falar nada? Sabia que tava escondendo alguma coisa Pelo amor de Deus O que você quer homem? Vou olhar Como você olha? Vou falar Não é pra falar Decida se você é um pai Ou um rato? Não, não, não Tô cansado Tô cansado Vou lá pro meu quarto Tô de cacheta Não sei o que E vou ficar lá Quanto tempo eu quiser E nem um minuto mais tarde Ah, querida Você é fraco Ele falta bons argumentos Mas onde que eu consigo Bons argumentos, então? Ó, um bom argumento Vem aqui Agora eu entendo Não falta muito pra ser mãe Pai, pai Posso perguntar um negócio? Oh, filhão Pode perguntar O que você quiser Quais foram as minhas primeiras palavras? É pra um trabalho de escola Hum... Ah, certeza que esse Corinthians Será melhor que o de 2023? É, querida Pode pegar o clitinho aqui, por favor? Preciso ir na cozinha Fazer coisas de mãe Mas é claro, querida Passe ele aqui Tá, toma aqui Ah, que bonito Ele não é um tesouro? É sim Se desse eu enterraba Vou lá, já volto Ah, clitinho, clitinho O que importa é que tem saúde Vamos lá, diga Papai Mamãe Não, diga papai Mamãe Papai Mamãe, mamãe, mamãe Ô, seu filho de uma... É papai Filho de uma... Que que você falou? Filho de uma... Ai, caralho Caralho Não Voltei, cadê o clitinho da mamãe? Caralho Querido, você ouviu? O que disse nessa palavra? Papai Ih, foi Papai Vovó, pediram pra você fazer uma coma no meio E a quê? A coma de quem? É uma fruta do diabo Amarrado, oração de vó extreme Adem, 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 adem Uma fruta com uns poderes mágicos Ah, então tá bom, filho Vamos ver se eu consigo Primeiro, você vai usar um pouco de farinha É, farinha? Uma mamacinha pra servir de base, né? É, sim Agora aqui, um pouquinho de nada Porque não pode nada Autônipa, hein? Agora uma fruta da borracha Agora um pouco de vela Um pouquinho de luz Um pouquinho de terremoto Um tênis 42 com meia Sei lá, sei lá, nomeia, modelo, não sei Já tá acabando, meu filho Agora só um pouquinho de água E um pouquinho de sal Uma pitadinha de segredo de vó E tá pronto a fruta, meu filho Que fruta é? É só provar? Eu chamo de Ace Ace no Mi? Pegou pesado em vó Zoeira de vó Zoeira absoluta, lenda consciente